Vocês estão frio? Vou só falar isso. Frio. E aqui? Frio. 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 Tá morno? Tá morno. Tá quente? Tá quente! Tá pegando fogo! Meninas, estão prontas pra um super caça aos ovos extremo valendo em toda a casa? Sim! Ó, já tá a cesta de vocês aí. O arco, porque vocês viraram o quê? Coelhas da Páscoa, olha só. Uma coelha Laura com a sua cesta e uma coelha Helena com a sua cesta. E vai ser um caça aos ovos extremo valendo a casa inteira. Aqui? Tem! Ó, nesse cômodo tem, mas espera, não pode procurar ainda, deixa eu explicar. Posso, posso falar, posso falar. E olha só, vão ser sempre, se vocês encontrarem um ovo no cômodo, vai ter sempre dois, é um pra cada. Mas vocês vão ter que procurar juntas. E se você achar os dois? Aí você põe um na sua cesta e um na cesta da sua irmã. A gente é uma equipe, então? Vocês são uma equipe. Sempre dois ovos, um pra cada um. E... Pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando muitos likes, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. E aí, estão preparadas? Sim! Então, bora lá, vamos começar por aqui. Aqui tem dois. Eu vou dar essa dica já pra vocês. Ó, procurar junto aqui, procurar junto, Helena. Tá bom. E aí? Achou um já? Já coloca na sua cesta. Não tem nada que esteja dentro de algum... Tipo assim, dentro de gaveta, dentro de armário, não tá dentro. Ah, é extremo. É extremo, porque pode estar atrás de coisas. Ah, aí é extremo, hein? Vai, vai procurando. Complicou, né? Complicou? Pode estar aqui, Helena. Não, não, não tá assim. Tá mais atrás de coisas. Vai lá. Não, tá muito frio. Eu vou fazer assim. Posso... Eu vou ajudar. Tá frio, tá frio. Quando eu acho um, quando eu acho um, você fala da frio ok. Tá bom. Achei! Achou! Aê! Ponto desse quarto. Deixa eu ver, Helena. Deixa eu ver. Olha lá. Um ovinho pra cada uma. Então, bora pro próximo lugar, pra comprar onde vocês vão. Vocês vão pro quarto de vocês? Então, vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Não posso falar. Vai dando uma procurada. Se vocês acharem um, é sinal de quem tem dois. No banheiro não tem, Helena. Já vou falando. É, no banheiro não. Então, aqui tem. Como é que tem? Meu Deus. Quase que morde a Laura. Meu Deus. Meu Deus. Se fosse uma foto, eu tinha pegado a Laura. Olha lá. Meu, não tá dentro de nada. Eu já falei que não tá dentro. Meu Deus, gente. Espera. Aqui. Olha lá. A Laura foi cega. A Helena. Agora, Laura. Você pode estar atrás de coisas assim mesmo. Não. Não. O lugar que você não alcança não tá. Tá. Tá aqui no meio? Não posso dar dica. Tá dentro de armário não tá. Dentro de gaveta. Tá aqui. Achei. Boa, Helena. Tá. Tá mesmo. Então, vocês já acharam quantos aqui? Já acharam? Um pra cada. Então, olha só. Bora pro próximo. Aonde vocês vão? Vamos no próximo. Não, mas pra onde vocês vão? Aqui, ó. Nessa bancada ele tem? Não posso falar, ué. Vocês têm que procurar. Vai. Nem tá tão difícil assim. Vai. Vocês tão achando que tá muito difícil ou não? Não. Não. Achei! Achou? Tem aqui no meio. Se vocês acharam um, é sinal de que tem. Se vocês... Dentro de gaveta não tem. Se vocês acharam um, é sinal de que tem... Dois. E aí? Oi, será? Pode ser a nossa coisa? Não posso dar dica, não. Vai. Vai procurar. Achou? Achou? Muito bem! Pois é, Laura. Não tem problema. Depois vocês trocam quando tiver todos. Vai lá. Tá igualzinho. E agora? Pra onde vocês vão? Aqui. E o que aqui? É o quarto do Gabriel. O quarto do Gabriel. Será que o coelho passou por aqui? Acho que sim. Acho que sim, hein? Hum. É. Dentro... Assim dentro não vai estar. Pode estar embaixo. Hã? Pode estar embaixo. Não, não tá embaixo. Pode estar embaixo. Vai, procura. Procura junto lá, Helena. Procura junto. E aí? E aí, Helena? Nada? Nada? Achei! Achou! Boa, Lelê! Agora, mais um. Se achou um, é sinal de que tem mais um. Exatamente. Mais um, você vai fazer isso. Já tá bem aqui, ó. Ah, ia ser muito fácil, né? E aí? Vai, procura. E aí? 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 Frio. 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 Tá morno. Tá morno. Tá quente. Tá quente. Tá pegando fogo. Ai, Júlia! Você quebrou? Ela quebrou o ovo. Tem no banheiro. Não, nesse cômodo é isso. Então agora vamos para o seu quarto. Pro meu quarto? Será que no meu quarto tem alguma coisa? Eu deixei meu sapato lá. O Gabriel era difícil porque ele tinha muito corrigo, né? Ah, é. Então. E aqui? Ai, ai, ai. Você sabe que nem eu lembro agora onde que eu... Ah, já lembrei. Aqui o quarto da mamãe vai valer o quarto, banheiro, closet, tudo, tá? Tudo. Quarto, banheiro. Ah, eu achei que era um ovo. Ah, uma bola do Gabriel. Vem aqui, Helena. Procura aqui junto, vem. Então vocês têm que andar juntos. Achei! Só? Ah, muito bem. Mas aqui conta como tudo, tá? Tudo. Aqui tem mais um. Nesse, nessa parte. Não posso contar. Aí tá meio difícil, né? Tem muita coisa pra esconder atrás. Não, aqui nessa parte não tem mais. Só tem um. Mas aqui no quarto da mamãe tem mais. Tem. Aham. Procurem. Aqui no banheiro tá frio. Cabeça. Bate a cabeça. Achei! Achou? Muito bem! Peraí, vamos contar quantos ovos vocês já têm? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu sou sortuda, né? Você tem cinco? Olha lá. Só azul e a Helena tem de três. Então vocês encontraram cinco ovos. Eu vou contar pra vocês. Tem dez ovos escondidos. Aham. Então tem mais cinco. Vocês encontraram a metade. Então agora vocês vão ter que encontrar mais a outra metade. A gente tem que descer agora. Então vamos. Corre! 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 Corre, senão os ovos vão fugir. Daqui a pouco eu bato o olho em algum olho. Olha. Será que tem um coelho por aqui? Um coelho? Será que o coelho ainda pode ficar por aqui? Não sei. Será? O que tem aí? Tem outro ali, Helena. Olha! Vocês conseguiram! Mais um pra cada. Então... Eu peguei um pão de francesa, uma amarela e azul. Até agora vocês têm... Eu peguei três verdes, uma amarela e duas vezes. Então até agora vocês têm seis ovos. Seis. Então faltam... Quatro. Quatro. Então... Achei ovo. Achou? Já? Eu acho que esse aqui não tá contando, não. Eu acho que esse ovo tava escondido aqui sem querer. Sério? Aham! Não conto, esse é um ovo extra. Deixa ele aqui. Deixa eu trocar, porque eu quebrei meu ovo. Então troca pelo seu ovo. É um amarela. Então vai. Esse. Pronto. Ovo extra. Tava aqui, mas não conta. Vai. Continua procurando. Achei. Aê! Eu não acredito que você achou esse aí, Helena. Eu tinha escondido muito bem. Tava ali dentro. Uau! Vai. Procura mais. Mas aqui na sala tem mais? Tem. Tem? Mas a sala e sala de antar conta tudo como um cômodo só. Tudinho aqui. Eu vou lá ter a sala de antar. Achei. Achou? Já? Nossa! Achou. Eu tenho três aqui e três aqui. Não, aqui acabou. Já encontraram dois aqui, então. Aqui era tudo, né? Você encontrou um lá e outro aqui. É. Contava como dois. Eu encontrei o mais e o outro me encontrou. Ah, Helena encontrou lá. São dois. É que aquele era café com leite. Aquele ovo. Não contava. Ah, é? Então, agora qual o próximo cômodo que vocês vão? Cozinha. Cozinha? Cozinha. O que é na teca? Vai pra cozinha. É mais perto. Vai. Vocês estão mais perto. Será que tem na cozinha? Não tem. Achou? Acê. Ah, gente. Aqui na cozinha eu escondi muito fácil. Aqui não vale. Não vale. Aqui foi muito fácil. Vocês nem pensaram. Agora vamos ver. Tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Brinquedo teca. Pausa para tirar o sapato e voltando. Retornamos. Não vai dentro de coisa, né? É, dentro de coisa... Mas você está enfiado assim, né? Dentro de coisa não pode. Achou! Mais um. Então é sinal de que tem mais aqui. Eu acho que isso está difícil, hein? Alto, assim, no lugar que vocês não alcançam, não está. O lugar mais alto. Não, mas você está subindo, né? Não pode. Lugar alto não está. Aqui na brinquedoteca é um lugar bem difícil, né? De encontrar. É porque é bem colorido. E tem muita coisa. Muita coisa. Nossa! Procura, procura. Só faltam dois. Quer dizer, um para cada. É dois para cada, né? É. Só tem quatro. Ai, ai, ai. Está aqui na sua estante? Não posso falar. Posso estar quente ou frio? Vou dar dica, vou dar dica, vou dar dica. A Helena está frio e a Laura está quente. Vou dar. Achei! A Helena! A Helena! Muito bem! Pronto? As duas calçadas? Sim. Então, próximo cômodo. É o quê? A brinquedoteca de fora. Achei! Mas já... Meu Deus! Não! Sério, esse aí estava muito fácil. Estava muito fácil. E aí? Ajuda a achar o próximo. Pode estar aqui dentro ou não? Não, não está dentro, assim, dentro de armário, nada. Pode estar? Procuro, ué. Você não vai procurar? Você nem olha dentro das coisas. Então, eu não vou dar dica. Achei! Ela abriu a porta, perguntou. Eu falei que não, ela fechou a porta e não encontrou. Mostra aí, Helena. O ovo raro! O ovo rosa raro! Ah, a Helena encontrou! Quer dizer, vocês duas encontraram todos. O importante é o que tem dentro, não o que tem fora. E aí, meninas? Gostaram da casa? Foi super legal, né? Foi difícil? Olha o coelhinho da Páscoa, que cor ele tem. Azul, amarelo, vermelho também. Eu mostro azul e amarelo. O coelhinho da Páscoa, que cor ele tem. Azul, amarelo, vermelho também. Ai, que lindas. E aí, tava muito difícil? Não. Não tava, né? Eu acho que da próxima vez eu tenho que fazer mais difícil. Eu achei que tava difícil. Eu achei que ia ter que fazer mais dicas e tudo mais. Só tava difícil lá no quarto do Gabriel. No quarto do Gabriel? Você quase caiu em cima do ovo. Você quebrou o ovo. Não, não foi no quarto do Gabriel, não. Foi na sala de TV, lá de cima. E aí, pessoal? Onde vocês acharam que tava mais difícil? Comenta aí. Eu achei que tava no quarto do Gabriel. E é isso. Então, o vídeo de hoje foi esse. Vocês gostaram? Eu amei. Eu também amei. Tá passando passarinho voando. Então, feliz Páscoa pra todo mundo. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Te amo de coração. Junta o coração. Ah, e lembrando que a gente vai dividir esses ovos aqui com toda a família, não é mesmo? Não pode comer muito chocolate. Gente, eu só peguei azul e amarelo. O que eu mais peguei foi amarelo. Dá tchau. O que eu mais peguei foi azul. Tchau, coelhinhas. Tchau. 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 Tchau.